Estamos de volta prontas para aprender a fazer balas caramelizadas com a Margarete, que trouxe todos os truques para a gente acertar nessa receita. Anote primeiro os ingredientes. Na massa, que é a base, você vai utilizar 3 latas de leite condensado, 150 gramas de creme de leite e 3 gemas. Essa é a base para todos os sabores. Eu costumo chamar assim, Pamela, a gente faz uma massa mãe, uma massa básica. Aí na calda, nós vamos utilizar 400 gramas de açúcar refinado, 200 ml de água filtrada e 15 ml de vinagre de álcool. Assim teremos a casquinha perfeita. E aí, para saborizar as suas balas, 100 gramas de coco ralado, 100 gramas de nozes picadas, 25 gramas de pó saborizante de morango e uva Thompson a gosto. Isso. Tomara que eu não coma todas antes da hora, que eu amo essa uva. E por onde você começar, Margarete? Vamos começar pela massa? Vamos. Vamos. É super simples, Pamela. É leite condensado. Eu tenho 3 latas de leite condensado. Eu vou colocar... Aqui eu tenho 2, na verdade, tá? Na receita são 3. Sempre eu faço com 3 latas. Cada lata de leite condensado vai render mais ou menos em torno de 13, 14 balas. Tá. De 30 gramas cada um. Aí você já faz 3, pra que você consiga... Onde eu ponho o pôr, onde eu posso pôr. Pode me dar que eu vou levando pra lá. Pra que você consiga vender ou alimentar a família toda, né? Normalmente na linha Faça e Venda, é sempre assim. 30 gramas de massa e vai dar em torno de 10 gramas de caramelo. Então a gente vende, nós vendemos a bala em torno de 40 gramas. Esse é o que eu vendo, 40 gramas. Tem pessoas que vendem de 25, 30 gramas, a bala inteira, ao total. Eu gosto da bala um pouquinho maior. Essa bala que você trouxe pra gente, esse tamanho aqui, são 40 gramas. Essa tem 30 gramas ao total. Essa tem 30. Isso, essa é 30. Essa eu fiz tamanho degustação pra vocês. Um pouquinho de cada sabor. Você viu que tem... Eu trouxe de ovos, pistache, morango, chocolate, nozes, coco. Nossa, que delícia. Essa amarelona, ela é de ovos. Essa aqui é de ovos? A laranja? Isso. E essa mais clara é a de coco? Essa é de coco. E essa aqui é um pouquinho mais marrom? Essa é de nozes, fã. Ai, que gostoso. E fica tão bonito, né? Você quer abrir uma pra cortar? Depois a gente abre. Depois abre uma pra ver. Vamos deixar um suspense. O legal, assim, dado o doce caramelado, eu falo assim, que na linha da confeitaria, a pâmela tá certa, né? Aqui o fogão tá certo. Só você manter aqui, porque se você puxar, aí sai do calor. É, ele desliga. Olha, mistura todos os ingredientes. É como se fosse fazer um brigadeiro? Isso, um brigadeiro branco. Eu falo assim, que na linha da confeitaria, o doce caramelizado é o doce mais temido, né? Porque muitas pessoas têm medo de fazer o doce caramelizado, porque a casquinha derrete, ele mela. Então, eu vou falar algumas dicas, né, gente? Algumas diquinhas que você pode conservar teu doce, não por oito horas. A maioria das pessoas tem medo. Por exemplo, você vai fazer uma festa de casamento. Ah, a noiva quer camar fio de noz escaramelado. Ah, mas ele dura seis horas, porque ele começa a derreter. Então, a confeiteira se descabela, porque vai ter que fazer o doce caramelizado. Dura só isso mesmo ou dura mais? Não. Do método que eu faço, ele dura até 24 horas. Olha que maravilha! Então, eu tenho um sossego a mais, um respiro, pra fazer a minha festa, pra fazer, colocar os doces na forminha, na minha produção mesmo, diária. E falando de lucro, quanto você gasta pra fazer as três receitas que você se propõe e por quanto você consegue vender? É um bom lucro, viu? É um bom lucro. Eu, na verdade, você... Três latas de leite condensado, vamos supor, eu paguei R$ 7,00 cada uma. R$ 21,00, R$ 7,14, R$ 21,00. Você não vai gastar R$ 40,00? Você... Cada uma, a gente vende a R$ 7,50 no ato. Cada bala a R$ 7,50. Nossa, é um excelente lucro, Margarete. Isso, é um excelente lucro. E esse é um preço básico, viu? Um preço geral, não é nada exorbitante, é um preço geral da nossa região aqui em São Paulo, né? Então, essa receita que você encontra também no Arroba Gazeta Mulheres, rende 40 balas, tá? De 40 gramas. Isso. E aí você consegue vender essas balas, como a Margarete falou, por até R$ 7,00. Isso. E lucrar bem, né? É, é o comum. Porque o custo da receita, R$ 40,00. R$ 40,00. R$ 40,00, R$ 40,00. E depende de onde você vai comprar o teu leite condensado. E depende também dos ingredientes que você usar, né? Sim, pouquíssimos ingredientes, né? O ingrediente em si é o leite condensado. Eu coloco a gema. É uma forma de estabilizar a massa, ele é um espessante. E um pouquinho de creme de leite. O creme de leite, eu coloco bem pouquinho. Para cada lata de creme de leite, mais ou menos 50 gramas, 50 ml de creme de leite. Para um pouquinho de gordura nessa massa, para ela ficar cremosa. Margarete, quer que eu mexa para você? Para a gente conseguir seguir para o próximo passo? Eu quero que sobrasse tempo. Você quer aumentar aqui, olha. Está no máximo já. Eu queria que sobrasse tempo para a gente conseguir mostrar direitinho o processo. Na hora que começar a pegar o fogo aqui, aí você me passa a raquete de volta. Eu vou mexendo então, combinado. Vamos lá? Vamos. Mas aí eu precisaria da massa em si. Ah, então não adianta, né? É, Pamela, você quer me ajudar? Então vamos esperar um pouquinho. Eu vou já te fazendo umas perguntinhas, pode ser para a gente adiantar? Vamos lá, vamos botar para o meu posto. A Lílian, ela falou o seguinte, está. Tá, então vamos lá. Dá para aumentar mais um. Então vamos. Depois que ele pegar o pontinho, é rapidinho. Já vai mais rápido, né? Sim. A Lílian, ela pergunta se existe uma blindagem para caramelo. Que faz com que não derreta e dure mais tempo aberto. Não existe nada, nada. O doce caramelizado, ele não tem segredo, gente. O único segredo é esse aqui. Aqui. O ponto da massa. O ponto dessa massa. Por exemplo, eu preciso de etapas para o doce caramelizado. Se eu tirar ele antes do ponto, o que acontece? Eu consigo fazer um doce, uma bolinha. Mas na hora que eu começar a caramelizar, o que acontece? Ele vai soltar a umidade. Então ele ainda não secou. Se o doce não tem umidade, meu caramelo dura mais. Entendi. Então eu tiro fora do pontinho que eu quero mostrar aqui para vocês. O ponto de soltar, como se fosse um ponto de soltar do fundo da panela. E você mexe em... Eu mexo em oito. Em formato de oito. Eu gosto muito assim, olha. O fundo da panela. Aham. Olha. Daqui a pouco ele já começou a ferver. Está fazendo o infinito, né? Isso. E assim, Pam. O segredo é aqui. Por exemplo, eu coloco o creme de leite. Então eu estou tendo um teor de gordura para dar a maciez na minha massa. Mas o ponto daqui da massa, eu tenho que deixar ele um pouquinho mais firme até soltar do fundo da panela. Soltou do fundo da panela, eu vou mexer ele mais um pouquinho aqui na panela. Desligo o fogo e mexo mais ou menos um minutinho. Eu tenho o quê? Eu ganho nesse um minutinho mexendo, eu ganho maciez, brilho na minha massa e automaticamente o meu caramelo não vai derreter. Então esse ponto é muito importante. Além dele não derreter, o que acontece? O meu papel não gruda na bala. Porque às vezes o maior erro da pessoa é o quê? Ah, eu fiz o caramelo errado. Não é o caramelo errado. É a umidade da massa que está passando para a calda e umedecendo seu papel e gruda. Entendi. Eu já peguei muita bala grudada no papel. Que fica grudada. Bastante. A gente vai falar também sobre o papel. A embalagem, né? Normalmente as pessoas usam um papel torção, aquele plástico torção. Não pode, gente. Não pode ser o papel torção, o plástico torção. Eu uso, eu indico. Procura, gente. Qualquer loja de confeitaria tem o celofane BOP. B-O-P-P. Que eu uso muito para bem casado e para embalar as balas. Então ele não vai grudar. Então ele não tem um, no corro risco. Se eu fizer uma massa boa aqui, o caramelo bom, meu papel vai soltar. E a massa está chegando no ponto. Está chegando. Está fervendo já, começou a desgrudar. A Terezinha, ela te pergunta qual que é a diferença de bala caramelizada e bala baiana. Ah, totalmente. São massas diferentes, Terezinha. Massa, a bala baiana é outro preparo, é outra base. Eu tenho que fazer uma calda, água e açúcar. Faço uma calda em ponto de fio e aí a gente acrescenta as gemas e coco. Aí leva ao fogo novamente, deixa soltar do fundo da panela e eu tenho a massa da bala baiana. Massa de ovos, a mesma coisa. Uma calda de água e açúcar, até ponto de, como se fosse uma glucose. Então são receitas diferentes, né? São receitas diferentes, mas todos partem do mesmo ponto de uma calda. Fiz aquela calda, acrescento as gemas e mexo até soltar do fundo da panela. Tem também a bala de quindim que nós fazemos também. Bala de quindim é a mesma coisa, a bala de gemas onde eu acrescento coco. Essa de gemas que eu trouxe não leva coco. Então são processos diferentes. Diferentes. Ah, mas agora aqui, olha, a bala caramelizada é uma massa mãe que a gente faz, porque normalmente quem trabalha pra venda, Pâmela, não vai fazer, assim, uma massa pra cada sabor. Ah, não, né? Daria muito trabalho. A gente começa o quê? Fazendo na panela grande, 10, 15, 20 massas. E que bonita que ficou essa massa, né? Qual é o ponto dela aqui? Deixa eu te mostrar, Pâmela. Vou tirar só um pouquinho. Posso te pôr? Claro, pra cá. Pode sim. Olha. O ponto do doce correto, gente, se vocês puderem ver aqui, eu pego uma porção aqui, Pâmela, olha, e jogo do lado. Você tá vendo que o montinho ficou, o montinho não misturou? A gente não conseguiu ver direito. Mas, ó, você pegou uma porção, agora coloca, pode colocar. Ah, ele não afundou, ele não se misturou. Ele não desce, ele não mistura. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Tem pessoas que falam, olha, o ponto de não descer, de não misturar o caminho, mas o ponto mais correto pras alunas entenderem o ponto da massa mesmo é esse, olha. Eu jogo uma colherada no canto. Joguei, não misturou, tá beleza. Aqui a gente fez no fogo alto, mas em casa eu devo fazer no fogo médio, né? No fogo médio, isso. Pra não queimar e empelotar o nosso creme. Isso. Partiu daqui, gente, uma massa base. Agora eu quero vender sabores. Olha o que eu vou fazer. Eu tenho coco, nozes. Aqui eu vou porcionar, Pâmela. Eu tenho três bols. Uhum. Olha. Aqui atrapalha? Não? Pode colocar. Olha, eu vou dividir aleatório, mas em casa as pessoas vão pesar a massa total pra vender. Olha. Dividir em três porções e ainda quente eu saborizo, porque com a massa quente eu ganho o sabor. Eu consigo misturar melhor então os ingredientes, né? Olha. Nozes. Coco. Ixi, morango. Esse é um suco? É aquele que a gente mistura no leite pras crianças. Ah, eu sei. Tá ótimo. Eu não gosto do pó de sorvete. Nem aqueles de saquinho, sabe? Esse é achocolatado que não é chocolate, né? Isso. Ele é o rosinha. Isso. Olha. Mistura bem. Nossa, e realmente como a massa tá quente, o ingrediente absorve muito fácil. Porque senão a dona de casa vai fazer pra vender, aí vai sujar três, quatro, cinco panelas pra fazer três tipos de balas. Não adianta. Não tem necessidade, né? E aqui eu consigo saborizar com o que mais? Ah, infinito. Infinito? Infinito. Tem o chocolate, sai bastante, bala de brigadeiro caramelizada. Aqui eu trouxe a uva, uva Thompson, uva sem caroço. Você envolve a uva com a massa? Uhum. Aí você falou minha língua, hein, Margareth? Ah, fica muito bom. Não tem como não ficar gostoso, né, Pô? Nossa. Aqui as nozes, eu gosto de colocar as nozes em pedaço, tá? Nada de moída. Certo? Certo. Três sabores, prontinho. Onde eu ponho o pão? Nós não vamos enrolar esse, certo? Não, eu vou enrolar o outro. Vamos enrolar um que já está frio. Esse daqui eu vou pôr aqui, olha. Pode colocar na pia mesmo. Eu vou manter esse aqui do lado só pra gente deixar ele esfriar. Pran, você desliga pra mim? Já desligou. Quando a gente tira, ele desliga automaticamente. E esse daqui tá ligado? Quer que desligue ou aumente? Não, não, aumente. Posso aumentar? Isso, esse é o caramelo. Tá ótimo. Vamos lá. Eu tenho aqui as bolinhas prontas, olha. Aqui é outro ponto. O que que eu vou fazer? Depois da massa saborizada, eu vou colocar elas num filme plástico e descansar por seis horas. Geladeira? Sem geladeira. Sem geladeira. Sem geladeira. Tá aqui, minhas massinhas. Bolei. Olha, enrola no filme plástico, uma por uma, olha. E eu tenho que enrolar assim, apertadinho? Pode ser. Olha, faz um bloquinho de cada sabor. Aqui eu tenho a de chocolate, que seria só na mesma massa misturar chocolate em barra, não chocolate em pó. Eu misturaria 150 gramas de chocolate nobre, tá bom? Só isso. Moranguinho, olha como ela fica. Mexe na massa pra você ver. Olha, que gostoso. Essa eu embrulhei a hora que eu cheguei aqui. De manhã. Aperta pra você ver. Essa já tá descansada de ontem, olha. Ah, fica bem diferente mesmo. É uma outra textura. Entendeu? Então esse descanso é fundamental. Fundamental. Tudo fora da geladeira. Sempre fora da geladeira. Feito isso, eu enrolo então. 30 gramas de cada massinha. Eu tenho aqui, deixa eu mostrar pra vocês, aqui. Palitinho de dente. Eu gosto de palitinho de dente, de bambu, não de madeirinha. Eu pego uma porção, um chumaço de todos os palitinhos e coloco aqui um pouquinho de manteiga. Pra quê? Na hora que eu fizer a bolinha... Você já espeta. Eu espeto. Porque na hora que eu for caramelizar, se eu não espetar, Pâmela, o que que acontece? Eu vou... Ele cristaliza, ele seca e na hora que eu puxar o palitinho, ele quebra meu caramelo. Ah, olha os truques, vão anotando. Então sempre assim, gente, pega um chumacinho do palitinho de dente, põe aqui e vai, faz todas as bolinhas na sequência e vai colocando direto. Você viu que aqui, olha, eu coloquei um lateral. Por quê? Quando você vai fazer um docinho pra casamento, que vai ficar aberto na caixinha, na forminha de doce, você, se você colocar aqui em cima, na hora que você tira o palito, vai ficar o buraquinho aparecendo, vai ficar feio. Então, normalmente, pra docinho, eu coloco na lateral. Que aí você consegue ter mais descrição, né? Isso, aí a forminha cobre o buraco. Aqui, você vai banhar. Vamos pro banho? Vamos, vamos lá. Vamos, então, mostrar esse processo. Deu pra entender tudo esse processo? Deu, ficou super claro. Tá bom, então. Então vamos lá. Ah, em casa você faz as bolinhas pesando, né? Pra que você consiga um padrão, caso você vá vender. E vamos para a parte mais assustadora da receita e mais temida. Ah, e vamos fazer a calda. A calda é super simples, meninas. Olha, eu tenho aqui uma folha de teflon ou uma forma untada com um spray desmoldante ou margarina. O que a gente vai fazer? A calda, eu levo água, açúcar e vinagre ao fogo e deixo fazer uma calda de caramelo. É só colocar na panela e mexo ou não mexo? Não precisa mexer. Não mexo. Não pode mexer, senão ela sucara. Ok. Olha, água, açúcar e vinagre. Eu já tenho uma calda pronta aqui. O ponto da calda é ponto de vidro. Aquele ponto que você vai pegar um potinho, pode ser até um potinho desse aqui. Coloca um pouquinho de água. A hora que ele começar a caramelizar, ficar na cor de guaraná, você joga um pouquinho da da calda, ele vai fazer assim, faz como se fosse um vidro. Aí ele está no ponto. Certo. Ou quem tiver termômetro, 145 graus. Esse processo você já adiantou para a gente. Já. Então aqui temos uma calda, ó. Isso. Que já chegou no ponto certinho para que a gente demonstre esse processo na prática. Tome muito cuidado com essa calda, porque ela faz queimadura de terceiro grau, tá bom? Muito cuidado, pessoal. Então aqui é super simples. Deixa eu pôr para cá. Atrapalha aqui? Não. Aqui para cá. Pronto. Vamos banhar? Vamos banhar. Olha, pessoal, super simplesinho. Aqui de morango. Olha, eu ponho aqui. Ah, é um mergulho só. É um mergulho só. Se você fazer dois mergulhos, três mergulhos, o que acontece? Ela começa a criar bolha no doce. É a mesma calda da maçã do amor. Ela vai formando bolinhas. Essa daqui, olha, é de nozes. Olha como fica a base dela bonita embaixo, olha. Essa daqui é de cocada. Eu fiz uma bala de cocada. Se vocês tiverem, por exemplo, 100, 200, 300 balas para fazer, o que vocês vão fazer aqui? Colocar essa calda no banho-maria. Coloca aqui uma panelinha aqui com banho-maria, uma água quente e deixa, porque eu tenho que permanecer com essa cor, a tonalidade da calda em todos os doces. E depois que eu dei esse banho, eu aguardo quanto tempo para partir para a embalagem? Um minutinho. Ah, um minutinho? Se você está com a calda aqui correta, 145 graus, ou ponto de vidro, ela seca super rápido. Aí que corre o risco do quê? Da bala melar, dela grudar no papel. E aí você faz a embalagem. Vou mostrar para você aí de casa, ó, o papel que a Margarete usa. Que não é qualquer papel, é esse aqui, ó. Isso vai facilitar também o seu processo, né? Como ele se chama, você disse? Quem quiser, gente, me passa uma mensagem, que eu falo o nome. É celofane bop, B-O-P-P. Então é esse papel aqui que você vai utilizar. Isso. Secou, é só, então, colocar o papel, fazer o acabamento e você terá a sua bala caramelizada prontinha para vender. Deixa eu te mostrar aqui uma dica. Essa daqui, até eu estava conversando com a Rá. Essa daqui, olha, se você for ver, eu bolei para mostrar para vocês. Olha, bolei sem a massa descansar. Ah, olha como está grudenta. Cheguei aqui e bolei. Olha aqui, ó. Olha como ela fica mole. Ó. Então, eu preciso dessa cristalização, um tempo de espera, para eu conseguir ter essa firmeza dela. Sem geladeira, que é o que nós estamos vivendo aqui com as nossas massas. O que acontece? Se eu banhar com ela mole, ela começa, ó, ela vai descendo. Ela vai, ela vai amolecendo. Olha a diferença. Sabe, vai ficando deformada. Deixa eu ver se ela vai, ó. Então, respeite realmente esses tempos para que você tenha uma bala perfeita. Nós iremos cortar a bala. Deixa eu tirar só para você ver, ó. Uau, olha como sai fácil. Gente, que perfeição. Certo, bonitona. Posso ter a honra? Pode, claro. De cortar aqui a bala, ó. Vai. Vamos lá. Aqui. Gente do céu, que espetáculo. Olha isso, ó. Que casquinha gostosa, Margarete. Essa de morango. Vejo a hora de experimentar. Rapidinho. Pérez, viva! O que o Mulheres é? Sensacional! Eu deixei, gente, a bala, ó, com o papelzinho para vocês verem isso. Não gruda. Deixa eu tirar o copo aqui, senão vocês não vão ver nada. Ó, não gruda mesmo. Soltou facinho. Você viu a diferença do papel? O que faz a diferença do papel, né? Nossa, Margarete. E eu vou cortar de novo, ó. Ai, tô feliz, viu, por vocês? Eu também. Viu? Gente. Marabéns pra vocês. Obrigada. Mágico, quero ver você fazer subir essas barras. Essa mágica é a melhor. Da 17, eu vou lá, tô assistindo o Teatro Piano às 6 da tarde, hein? Maravilha. Aindaia a tua. Todos convidados. Obrigada. Olha, essa mágica até a gente faz. Tô? Essa tem que é boa. Nossa. O caramelo tá fininho. Aquela camadinha. Fininho. Você é muito boa, Dete. Acabei, viu? Margarete, é só um detalhe, né? O caramelo correto, ele é assim, então. Ele é fininho. Eu acho que se vier bem tartinho, dá pra ver. Dá pra vocês verem. É uma casquinha bem fininha. Ele é muito, muito sutil. Mas é gostoso demais. Nossa, é bom, né? Porque se você colocar um caramelo muito grosso, deixar o ponto muito firme, ele acaba quebrando até o dente. É verdade. Você coloca um glicose, ácido cítrico. Não precisa, gente. Não precisa nada disso. A água, açúcar e vinagre. É um caramelo simples. E esse é o mesmo caramelo que a gente pode colocar naquela bala de ovos tradicional. Tem alguma dessa aqui? Eu trouxe bala de ovos. Essa mesa tá linda. Eu sou apaixonada, eu quero uma dessa, então. E você espera daqui a pouco. Esse é bombão de pipoca, Pamela. Bombão de pipoca. Esse é sabor leite em pó. Deixa eu substituir aqui. Perfeito a tia também. Acho que a gente vai ficar bastante tempo aqui comendo. E antes de partir pra essa degustação, deixa eu já passar o contato da Margarete pra você segui-la, porque que trabalho impecável, viu? Arroba Margarete com TH, coledã. Arroba Margarete, coledã. E agora, Margarete, apresente sua mesa pra gente. Ah, pra apresentar minha mesa? Ah, eu trouxe um pouquinho de cada coisa que a gente trabalha no ateliê, que a gente faz. Nós trabalhamos com a parte da confeitaria, só doce, tá bom, gente? Parabéns. Nós temos a nossa linha passa e venda de bolos, doces, bem casados, caixas de doces, caixa de doces presente. E aqui a nossa linha, a pronta entrega, que são os bombons de pipoca, bala de coco. Tia serviu nossas joias comestíveis. Não, eu tava vendo, já vou levar embora. Aqui são os nossos doces, docinhos finos. Olha que bombom chique. Gente, experimentem isso, por favor, é muito diferente. Isso aqui? Olha, eu vou te falar. Experimentem. Essa bala de ovos. Tá boa. É parecendo um quindim. Olha que lindo. Com caramelo em volta. Sim, sim. Que linda, Rê. Você não acredita como tá bom isso? Não. Aí na parte do quindim, a gente coloca coco ralado. Aí fica uma barra de quindim. Nossa. Ó, o mágico já sumiu com a primeira bala. Não é de novo. Você prometeu que ele ia fazer uma mágica aqui na mesa. Experimenta a bala gelada. Essa bala que tá na base. Essa aqui? Isso, a bala gelada. Meu Deus, o que a gente faz? É bala de coco? É bala de coco gelada. Já comi três. Tá boa, tia. Nossa, tá maravilhosa. Eu adoro bala gelada. Então a turma pode encomendar pelo seu Instagram. Pode encomendar. Gente, é só entrar no nosso Instagram, arroba Margareth, coletão. E a gente passa todas as instruções. As meninas vão atender vocês. Gente. Gente, quem quiser encomendar, a gente encomenda bolos doces bem casados. Toda a nossa linha de comprimento. Margareth, a textura da sua bala gelada. Ela escorrega, né? É uma mágica. Experimente. Nossa, que delícia. Faz um misto daí também. Tá boa, pãe? Nossa. Obrigada por isso, Margareth. Que delícia encerrar mais uma semana ao seu lado. É um doce... É gostoso, né? Muito bem feito. Todo doce simples. Todo doce casado. A chefe é... Sensacional! Viva, Margareth! Nossa senhora. Viva, Adete. Obrigada, meninas. Estou muito feliz com vocês. Muito obrigada por ter ficado conosco até o final do programa. É um prazer. Bom final de semana para vocês e para o pessoal de casa também. Bom fim de semana. Segunda a gente volta. Aproveitem muito. A gente vai aproveitar também. Vamos aproveitar demais. A gente vai aproveitar muito. Até segunda-feira, duas e meia da tarde, ao vivo. Tchau. Tchau.